Mais um fim de semana chegou pra gente curtir o Sextou Juntinhos. Bora conferir o que vem por aí? Roda a vinheta! Em comemoração aos seus 70 anos, Lulú Santos traz para a nossa cidade hoje à noite a sua turnê barito. Com mais de 40 anos de carreira, o Carioca conquistou a marca de 1 bilhão de plays nos streams de música e milhões de seguidores em suas redes sociais. O show começa às 11 horas da noite aqui no Blue Mad Convention Center e os ingressos custam a partir de 100 reais. O meu Nordeste querido vai tomar conta da Lagoa da Saudade neste sabadão. Com comidas típicas e muita música boa, a primeira festa nordestina dos morros acontece aqui das 2 horas da tarde às 10 da noite. Você vê, né? Guns, Metallica, Foo Fighters e Red Hot terão seus sucessos relembrados amanhã no Festival Rock Beer 3.0. Muita música boa e showpe artesanal estão garantidos para todos os roqueiros a partir das 18 horas lá na Arena Club. E chega ao fim neste domingo a 15ª edição da Tarrafa Literária. O festival é um momento único para conhecer as ideias e histórias curiosas de alguns dos principais nomes do segmento do nosso país e do exterior. Toda a programação de hoje e do fim de semana você confere aqui no site. Música, literatura e cultura. É programação para agradar geral. Então conta pra mim qual vai ser a boa desse final de semana. Aproveite! Fui! 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 Obrigado.